Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado. Obviamente o Coronel Salles, ele fala com muito mais propriedade do que eu. E eu vou dizer por quê. Tudo que eu sei, tudo que eu vejo, tudo que eu disse, por exemplo, ontem, acerca dessa contratação, eu sei como cidadã, como pessoa que tá vendo todos os dias todos os problemas da polícia militar e da polícia civil a quem compete as investigações dos nossos crimes. E olha, vejam bem, ele com toda certeza fala com muito mais propriedade do que eu. Ele fala com conhecimento de causa. Ele esteve 30 anos na polícia militar. E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu vou rapidamente interromper aqui o meu pensamento, porque tem um policial militar que tá na linha do programa da comunidade e quer também se manifestar acerca de tudo isso que a gente tá conversando desde ontem, principalmente agora o Coronel Salles, que acabou de falar aqui. Então, é um policial militar aposentado também e por isso que tá falando. Porque a gente sabe que se vier um policial da ativa, vai sofrer represália, né? Enfim, vamos ouvi-lo agora. Ele quer se identificar, Ivan? Ou não? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Melhor retorno pra mim, Ricardo, por favor. O senhor quer se identificar? Meu nome é Mário. Policial militar Mário. Hã? Mário Lima, né? É. Tá bom. Qual é a sua patente pra eu tratar o senhor com a sua patente? Eu sou policial civil aposentado. Policial civil aposentado. Ok. Diga pra mim o que o senhor tá achando dessa história toda, dessa contratação do Rudolf Giuliani. Mas antes do senhor me responder a essa pergunta, quanto tempo o senhor ficou trabalhando na Polícia Civil? 25 anos. 25 anos de trabalho na Polícia Civil. Tem 25 anos de experiência. Vai falar muito melhor da Polícia Civil do que qualquer palavra que eu diga aqui acerca da Polícia Civil. Me conte o que o senhor acha disso tudo. Minha amiga, agora só falta o bacaco chutar, é comer banana, porque o resto tudo o amazonino já fez. É uma loucura. Nós estamos entregues. Eu saio de casa com medo. Minha filha sai de casa com medo. Sua filha sai de casa com medo. Não há segurança. Nós, policiais aqui do Amazonas, sabemos qual é a solução pro problema. Não precisamos de Rodolfo Giuliani, nada. Nós temos gente capaz de resolver o problema da cidade e do Estado. Mário, eu concordo com você. O que falta pra gente é mão de obra, contratar mais pessoas, mais policiais, por meio de concurso público. Dar instrumento, material de trabalho, armamento que seja capaz de combater o tráfico de drogas. Acontento, porque os traficantes têm armamento muito pesado e a gente mal tem armas, os nossos policiais mal tem armas pra poder sair às ruas. Não é verdade, Mário? Você tá completamente certa. Agora, qual é a atitude que se pode tomar contra essa ignomia que o amazonino cometeu contra nós aqui no Estado? É ficar de boca calada e aceitar a goela abaixo? Eu não fico, eu reajo. Eu também não fico. Não fico de boca calada. Não tenho nenhum poder de decisão. Não tenho nenhum poder de comando. Infelizmente, não posso decidir nada com relação ao nosso poder público, mas não fico calada. Eu sou cidadã e eu não posso aceitar que a saúde esteja nas condições que está, que é o que mais me preocupa, porque fiquei 13 anos prestando serviço pra saúde. Sei o que tá acontecendo na saúde e o que já acontecia antes. Então, a saúde está do jeito que está e 5 milhões de reais irem pros Estados Unidos. Mário... Mário, tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo, tô ouvindo. Mário, muito obrigada. Lembrando, muito obrigada. Fala com a nossa produção. Obrigada pela intervenção e pela colaboração nesse dia de hoje. Só quero lembrar uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Antes da gente concluir aqui, que a contratação do Rudolf Giuliani é em dólar. Em dólar. O dólar hoje está a 4,02 reais. O dólar turismo, que é a informação que eu tenho e que a gente recebe todos os dias aqui. 4 reais o dólar. A contratação do Rudolf Giuliani é em dólar. E olha, vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Nós tivemos o secretário de segurança, Sérgio Fontes, que foi delegado federal. Nós temos a nossa polícia federal, que é uma polícia eficiente, uma polícia inteligente. Nós temos a nossa polícia civil, que tem toda a inteligência trabalhando pra poder controlar, pra poder evitar que as facções criminosas tomem conta da nossa cidade. Nós temos a polícia militar, que todos os dias vai às ruas, pra poder dar o sangue pra combater a criminalidade. Nós temos as nossas polícias pra trabalhar. Agora, se pega esses 5 milhões de reais, e eu já tô convertendo, né? Tô trazendo o número já em real. Investe em equipamento pra polícia civil, investe em equipamento pra polícia militar, investe em servidores, pra que vão às ruas atender o contingente populacional do Amazonas. Nós temos 2 milhões de habitantes só na capital. Sabe quantos policiais militares nós temos atendendo só na capital? Isso é um dado que eu tenho de 2016, se eu não me engano não teve nenhum outro concurso até lá, até agora. 7 mil policiais pra 2 milhões, 2 milhões de pessoas. O que que é isso, minha gente? O que que é isso? E aí eu pego 5 milhões do meu dinheiro público. Eu não posso gritar que o Robson em casa fica doido quando eu grito. Eu pego 5 milhões do meu dinheiro público e mando pros Estados Unidos pra pagar um consultor. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu vou dizer uma coisa pra você. Se esse consultor, vejam bem o que eu vou dizer pra você agora. Se esse consultor me trouxer uma solução com o que tem hoje e conseguir reduzir a criminalidade sem maiores investimentos, eu calo a minha boca e reconheço que falei demais aqui no programa da comunidade. Veja o que eu estou dizendo pra vocês. Se esse consultor trouxer uma solução, se o governo pagar os 5 milhões pra ele, e o consultor trouxer uma solução com o que tem hoje, reduzir a criminalidade, acabar com as facções criminosas, diminuir o tráfico de drogas e consequentemente acabar com essa carnificina que está acontecendo na nossa cidade, eu calo a boca. Faço um minuto de silêncio. Faço um minuto de silêncio aqui no programa e o diretor vai deixar junto comigo eu fazer esse minuto de silêncio. Se esse homem com esses 5 milhões de reais resolveu o problema na criminalidade aqui no Estado, ele não vai resolver. porque nós estamos falando dos Estados Unidos, uma potência econômica mundial, um país rico com uma legislação completamente diferente da nossa que prevê a prisão perpétua e a pena de morte para início de conversa, com armamento de primeira geração, com tecnologia para combater facções criminosas e organizações criminosas, tanto nacionais, eu me refiro a dentro do país dele, quanto internacional dos outros países. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Esse homem, para poder achar uma solução para Nova York, contou com FBI, contou com SWAT, contou com o exército americano, contou com tudo. Nós temos um pessoal mal remunerado, sem atualização salarial, sem equipamento para trabalhar, que a viatura pega fogo na hora de fazer a ronda. Como é que esse homem vai achar solução para a gente? A realidade é outra. Cai na real. Chama todo mundo. Chama o governo. Chama a Polícia Federal. Chama o Exército. Chama a Polícia Civil. Chama a Polícia Militar. As cabeças dessas forças, dessas polícias, reúne todo mundo numa sala e diz eu quero uma solução. O que é que eu preciso para poder chegar a essa solução? Pega as nossas polícias, que já sabem de qual é salteado que é facção criminosa. Tu quer dizer que o Rudolf Giuliani conhece melhor a FDN do que a nossa polícia? Conhece melhor o primeiro comando da capital PCC do que a nossa polícia? Você quer dizer para mim que Rudolf Giuliani conhece melhor o comando vermelho do que a polícia civil, a polícia militar e a polícia federal? Rudolf Giuliani conhece melhor as nossas fronteiras do que a polícia? O que é que é isso? Não conhece? Ele sabe na teoria como é que funciona a criminalidade? Uma criminalidade dos Estados Unidos com todo um trabalho psicológico diferente, comportamento cultural diferente dos brasileiros? Rudolf Giuliani vai apresentar uma resposta para a gente, relatório para a gente e vai dizer para o governador você tem que investir em equipamento, você tem que investir em mão de obra, em pessoas, você tem que investir nas câmeras de segurança para poder monitorar a criminalidade nas ruas? Eu pergunto para você, o nosso CIOP está funcionando? Nosso CIOP está funcionando? Nossas câmeras de segurança estão funcionando? A proposta do delegado federal Sérgio Fontes, que foi nosso secretário de segurança, de integrar as câmeras de vigilância de propriedades particulares em mercadinhos, em ruas, em casas, com CIOPs para poder aumentar a margem de fiscalização da nossa polícia? Foi implementada? Teve a colaboração? Foi lá procurar as pessoas para poder ajudar nessa implementação? Não! Foi acabar, foi um silêncio, um silêncio tumular, né? É um silêncio tumular que impera E ninguém resolve nada E aí vem trazer um americano para resolver o problema de criminalidade da gente? Está achando que a gente vai engolir isso? E vai ficar de olhos brilhando? Gente, é um americano, né? Nós temos lá os Estados Unidos com controle da criminalidade Tem a SWAT, tem o FBI, CSI Miami, CSI não sei o quê Pelo amor de Deus, vamos cair na real Isso é conversa para boi dormir Isso não existe O que a dona Maria quer, lá da zona leste, a zona norte É uma saúde eficiente O que o policial militar quer É na hora que ele quebrar uma perna É ter rapidamente um atendimento Para poder voltar para trabalhar O que o policial militar quer Quer é uma atualização salarial Está lá parada a proposta dos policiais militares na Aleana A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas O que a polícia civil quer é investigador Para poder colaborar no deslinde das questões O que a polícia civil quer é investigador de polícia E escrivão Escrivão para poder chegar lá e pegar os depoimentos Aí a gente tem lá Toda a proposta da polícia militar Que está empacada na Aleana E se não puder ser votada a semana que vem, diretor É isso? Até a próxima quinta Não tem mais esse ano votação Por causa do período eleitoral E aí vem o nosso governador Pré-candidato à reeleição Atentem a isso Atentem a isso Pré-candidato à reeleição Pegar 5 milhões de reais Do nosso dinheiro E entregar na mão de um americano Para que ele resolva o problema da nossa criminalidade Ele vai trazer o FBI para a gente? Ele vai trazer o CSI para a gente? Ele vai trazer a polícia americana? Para poder resolver isso? Gente, pelo amor de Deus Que história da carochinha é essa? Isso é uma história para boi dormir Eu não caio nessa, eu sou cidadã Eu pago um absurdo Um absurdo de imposto Eu não posso ver o meu imposto estadual Meu imposto municipal, meu imposto estadual Sendo revertido Para os Estados Unidos Eu estou pegando a minha verba pública E jogando lá nos Estados Unidos, minha gente Isso é poder executivo Poder executivo tem que cair na real O que é isso? Poder executivo estadual Não está certo Não vou dizer que isso está certo É o que eu digo para vocês Se... Vou dizer uma coisa para vocês aqui Se a saúde estivesse ótima Ótima não Se a saúde estivesse mediana Porque ela está muito ruim Se a saúde estivesse boa Se a educação estivesse boa Se a nossa segurança estivesse mais ou menos E a gente tivesse recebido aí Olha, vamos discutir A gente está com a segurança Com a saúde boa Educação boa Vamos pegar esses 5 milhões Vamos tentar investir Para poder controlar essas organizações criminosas Que estão aterrorizando a nossa cidade Aí sim Eu também pensava duas vezes Mas nós estamos com o Estado falido Ele pegou a saúde falida Ele disse que pegou a saúde falida E como é que ele pega 5 milhões de reais Do nosso dinheiro público E manda para os Estados Unidos Esse dinheiro vai para os Estados Unidos Para pagar a inteligência desse homem Esse homem não tem a inteligência melhor Do que os nossos homens Esse homem não tem a inteligência melhor Do que os nossos policiais Os nossos investigadores A nossa Secretaria Executiva de Inteligência Ele não tem Sabe por que ele não tem? Ele não tem o conhecimento empírico Do nosso Estado Ele tem todo um conhecimento teórico Do que é a criminalidade E as soluções para a criminalidade Mas ele não conhece o Estado do Amazonas As peculiaridades do nosso Estado do Amazonas Ele não sabe nem o que são os piratas do Rio Ele acha que são os piratas do Caribe Pelo amor de Deus Ele não sabe como é que funciona na realidade Ele veio dizer que o problema O nosso problema é o tráfico de drogas Nas fronteiras Eu já sabia disso Você sabia? O tráfico de drogas nas fronteiras É o tráfico de drogas nas fronteiras Dentro das casas Na boca de fumo Na frente das escolas É o tráfico de drogas O grande vilão Da nossa criminalidade Não precisa vir um americano Para me dizer isso Não precisa vir um americano Para me dizer isso Enfim Sabe o que a gente vê? Policiais militares Correndo Todos os dias Em direção ao perigo Para poder salvar a minha vida Salvar a vida do irmão Salvar a vida da família dele Rezando a esposa em casa A esposa em casa Rezando para que ele volte para casa vivo Gente, o que é isso? 12 horas e 7 minutos Nós temos vários Vários telespectadores participando aqui do nosso programa Parece que tem uma mensagem de um telespectador Que mandou um recado Olha aqui Bom dia Meu nome é Toninho Da comunidade da Sharp Espero que esse consultor do estado do Amazonas Diga ao governador Pague seus policiais Como pagamos os nossos Treine seus policiais Como os nossos E invista em equipamentos Como nós Pronto Eu não vou nem falar mais nada Não vou nem falar mais nada Já deu Deu Toninho Você disse tudo E pronto Essa é a nossa consultoria Pronto É realidade Toninho disse tudo Toninho Toninho Você disse tudo Você disse tudo E olha Eu vou dizer para você uma coisa que está aí do outro lado Nós temos policiais militares morrendo 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 Tá Ok O diretor está me dizendo Que essa seria a consultoria Que o Toninho botou essa mensagem Para dizer que essa seria A consultoria do governador É isso que o senhor quer saber? O que tem que fazer Para poder melhorar nossa criminalidade? Incentivar os policiais militares Pagando os salários dele Como o Rudolf Dizendo Rudolf Dizendo Pague os salários dos seus policiais Como nós pagamos os nossos policiais Lá na América Invista em equipamentos Como nós investimos os equipamentos Dos nossos policiais Lá na América Pague em dia E treine os seus policiais Como nós treinamos os policiais Lá na América Isso é o que vai estar escrito lá No relatório do Rudolf Juliano Segundo o Toninho E faço minhas as palavras do Toninho Porque Toninho está certo Doze horas e nove minutos Vamos trazer o sargento? Olha Sabe o que está acontecendo Com a nossa criminalidade? O pobre do sargento O pobre do policial militar Vai às ruas E não sabe se volta vivo Como por exemplo O sargento Ayubi Que numa tentativa de assalto Ele se viu vítima da criminalidade E morreu num latrocínio Só que dois já foram presos Falta um ainda que está foragido Bruno Possega Traz os detalhes pra gente aqui na tela Bruno Olá Márcia É isso mesmo Antônio Carlos dos Santos Padilha De 23 anos Foi preso na noite dessa quinta-feira Por suspeita de envolvimento no assalto Que causou a morte do sargento Ayubi Carlos França de Araújo Além dele Um outro homem Identificado como Felipe de Carvalho E Silva de 18 anos Se apresentou à polícia E alegou que também Participou da ação A polícia militar informou Que Antônio Carlos Já estava sendo procurado E que foi localizado No início da noite dessa quinta Em uma casa Na comunidade de Riacho Doce Na Cidade Nova Zona Norte de Manaus Ainda segundo a polícia Márcia Ele dava apoio Aos outros criminosos E aguardava próximo Ao local do roubo Também no início da noite Felipe Silva se apresentou No sexto distrito integrado de polícia Acompanhado de uma advogada O homem relatou que a intenção do grupo Era apenas praticar o roubo E disse que estava arrependido As investigações dão conta De que durante o roubo Felipe travou luta corporal com o sargento E tomou a arma dele Durante a confusão Um outro integrante do grupo Pegou o armamento E atirou contra o policial Esse cidadão Que ceifou Que colaborou Para ceifar a vida do policial Não só o Felipe Como também o Moisés No dia 8 do 6 Eles foram presos em flagrante Por assalto à mão armada De posse de um revólver calibre 38 Eles levaram o carro da vítima E no dia seguinte Eles já estavam liberados A nossa equipe trabalhou Durante uma madrugada todinha Colhendo os elementos Colhendo as informações Com despêndio de energia da equipe Com despêndio de energia da polícia militar Com despêndio de energia da polícia civil Um trabalho incessante Para de repente A gente ter Que ter o desprazer E o descompasso De ter dois assaltantes Voltando para o convívio da comunidade Eu peço aqui De forma encarecida Para o nosso poder judiciário Que mantenham Os assaltantes Que atormentam a nossa comunidade Na cadeia Porque lugar de bandida É na cadeia Lugar de bandida Em especial Assaltante Não é no seio da comunidade É na cadeia E peço também Aos nossos magistrados Que apliquem A pena máxima Para esses bandidos Que têm feito Da paz da nossa comunidade O objeto de achincalhe Porque eu pergunto O efeito da conduta De um assaltante Na vida de uma família De bem É para o resto da vida Porque você celebra Um velório E o seu parente Não vai ficar enterrado Temporariamente não O ente querido Da vítima Vai ficar enterrado Para sempre E o contrassenso É que o bandido Ele vai contar Com a proteção Dos direitos humanos E ele ainda De quebra Vai ficar Provisoriamente Preso Se a gente Vivesse no país justo No mínimo Por uma medida De justiça Era de se esperar Que ele ficasse preso Para sempre Não só por um tempo Os dois suspeitos Foram ouvidos Pela autoridade policial Que deve entrar Com o pedido De prisão preventiva Bruno Fonseca Parou agora É disso Que eu estou falando O delegado Está indignado Só para encerrar Porque daqui a pouco O diretor diz Eu vou fazer O bloco de uma hora Márcia Não Gente Como é que um delegado Passa uma noite inteira Trabalhando para prender Um cara Que já é latrocida Aí é solto Numa medida Numa audiência de custódia A culpa não é do juiz A culpa É do legislativo Volta a imagem Do sargento Ayub Para mim aqui Por favor Josiel Volta a imagem Do sargento Ayub Quem é que devolve Para esse homem Sargento Ayub Sargento Ayub Sargento Ayub Que está no shopping A primeira foto Do sargento Ayub Que está no shopping Quem é que devolve Para esse homem A vida que esses indivíduos Tiraram E sabe o que é pior Sabe o que é pior O bandido O bandido Está aqui o sargento Ayub Volta a imagem Segura a imagem Do sargento Ayub Por favor Josiel Aqui Sabe o que é pior O bandido sai da cadeia E diz assim O bandido sai da cadeia E diz assim Daqui a pouco Eu estou solto Para ele acabou Daqui a pouco Eu estou solto Mas nos Estados Unidos Nossos legislativo Nossos senadores Deputados federais Deputados estaduais Vereadores Quem faz a lei Senadores Deputados federais É ano de que? Eleição Vamos eleger quem? Senadores E deputados federais Vamos eleger governo federal E governo estadual Presidente E governo estadual Pronto Fala aí Vamos para o intervalo 12-14 Vamos para o intervalo